Bom dia, gente. Vou mostrar pra vocês aqui a minha hortinha aqui, olha. Aqui eu tenho a couve. Olha o alface como tão lindo, gente. Da minha hortinha, como é que tá linda. Olha aqui. Que delícia. Olha esse alface, gente. Já vou tirar agora pro almoço. Olha o meu alface como tá lindo. Alface. Vamos lá. Aqui o repolho. Olha. Pezinho de repolho. Depois ele vai fechando, tá vendo? Aqui é alface, tá vendo? Pezinho de alface. Aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui eu acho que é pezinho de quiabo, isso aqui. Acho que é pezinho de quiabo, eu acho. Aqui é cebolinha. Olha. Aqui é cebolinha. Aqui mais alface. Ah, alguém quer ver? Rúcula. Aqui é rúcula. Isso aqui é rúcula. Aqui, gente, ó. Isso aqui é rúcula. Vou tirar esse matinho aqui. Aqui vou mostrar pra vocês aqui mais. Aqui também mais alface, tá vendo? Aqui o pezinho de empim também, ó. Vários pezinho de empim aqui. Aqui. Agora, aqui, até aqui, ó. O pezinho de banana, ó. A bananeira já tá crescendo. Agora esse aqui, olha. Que lindo. Olha esse aqui. Banana d'água. Olha aqui como ele já tá lindo, olha. Vou esperar o tempo de eu cortar, né? Aqui também tem outro, olha aqui. Olha que o pé de bananeira é pequenininho, gente. Percebeu que ele é pequeno? Bem pequenininho e já tá com caixa de banana. Esse aqui também, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu passar aqui pra mim. Aqui. Olha esse aqui que lindo também. Olha, pequenininho o pé de banana, tá vendo, gente? A bananeira, nildinha, baixinha. E agora esse aqui que é grandão, tem lá em cima, olha lá. Acho que é prata, tá vendo? Tem lá em cima. Ah, tem também aqui umas canas. Deixa eu mostrar aqui. As canas, umas canas, ó. Aqui. As canas também, aqui. Bem, isso aqui é a cama. Olha o brotinho da cama da cena do lado, olha aqui. Igual o bambu da sorte, né, gente? Que aquele bambu da sorte, ele nasce umas mudinhas na lateral. Aqui também a cana, olha aqui a mudinha. A lateral, olha aqui, ó. Incrível, né, ó. Igual o bambu da sorte. Tá vendo, gente? Essa é a minha hortinha. Então, aqui pra vocês mais um vídeo terapia do lar. Quando ele me deu de mostrar pra você como que a minha hortinha tá linda, gente. Muito linda, né? Beijo. Agora vamos lá, gente. Vamos aqui. Olha que emoção. Vamos tirar o pezinho de alface. Ó. Olha aqui. Olha que coisa linda, gente. Conhece uma flor, né? Olha aqui. Agora eu vou tirar, vou lavar. Olha que coisa linda. Baba, gente. Pode babar. Fala a verdade. Pode babar, né? Olha, eu vou pegar o tozinho pra me levar pra casa. Pra dar pra minhas cunhadas. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo, gente? Lindo, né? Agora eu vou cortar minhas cunhas. Agora vamos lá. Agora eu vou tirar também a cebolinha. Que eu vou levar também lá pra casa. Olha. A cebolinha eu vou tirar. Aqui, tá vendo? Eu vou tirar com a raiz que eu vou plantar lá em casa no vasinho. Olha. Tô tirando. Olha que baba. Que coisa linda. Aí eu vou tirar essas folhinhas aqui, né? Pra mim usar. Vou cortar aqui e vou plantar essa raizinha lá em casa num vaso de planta. Num vasinho. Porque lá em casa não tem espaço, né, gente? Gostaram? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.